Boa tarde, bem-vindos a mais um consultório. Hoje começamos um nadinha mais tarde do que o habitual. São 16 horas, vamos abrir agora as portas do consultório. Falamos hoje sobre dislexia, algo que é muito mais comum do que aquilo que se pensa, mas penso eu ultrapassável. Vamos aqui saber tudo o que há para saber, informar-nos um bocadinho mais sobre a questão da dislexia. Vamos também ter oportunidade para receber o Dr. Ribeirinho Soares na segunda e terceira partes do consultório. Falamos hoje sobre reconstrução mamária. Vamos ver em que casos é que ela se aplica, que tipo de procedimentos é que podem ser feitos no âmbito deste tipo de reconstrução na área da mama. Já sabe, se tiver dúvidas ou questões no âmbito de cirurgia plástica ou estética, ligar 225-083-204, 225-083-204, ou então enviar-nos um e-mail para consultório.portocanal.pt. Cumprimento agora a nossa primeira convidada desta tarde, a Dra. Helena Serra. Olá, muito boa tarde. É investigadora na área da educação especial e vai-nos ajudar aqui a caracterizar um bocadinho mais desta problemática. Antes de mais, recordar a todos o que é aquilo a que podemos chamar de dislexia. Queria desejar-lhe uma boa tarde e agradecer imenso o convite que nos foi endereçado para podermos esclarecer e tornar, enfim, todo o público em geral mais esclarecido quanto a isto. A dislexia é uma perturbação de aprendizagem. Afeta, normalmente, a leitura, o ato de ler e de compreensão daquilo que se leu em simultâneo, fazer a compreensão do que acabou de ser lido. Afeta, em muitos casos, a expressão escrita, quer ao nível da ortografia, quer ao nível da própria estrutura da frase e do discurso no seu todo, na sua articulação interna, e também, não em alguns casos, pode perturbar a aprendizagem da matemática. São menos casos, mas também isso pode acontecer. E um mesmo caso, normalmente, não reúne as três perturbações, nos três domínios. Pode ter apenas... Cada caso é um caso, também na dislexia, não é? Absolutamente. Portanto, pode haver problemas de leitura e também de escrita, e não de matemática. Pode haver, ao contrário, só problemas de matemática e pode haver só problemas de escrita, etc. As combinações são possíveis. E esta associação, esta comorbidade, é um termo assim que muitas vezes acontece, também está muito presente no terreno. São sempre pessoas inteligentes. Isto importa dizer em primeiro lugar. Ou seja, com o QI acima da média... Ou até acima. Ao nível da média... Ao nível da média ou acima. Ou mesmo acima. E até podem ser... E isto é medido, não é, doutora? E isto é medido. E até podem ser sobredutados. E simultaneamente disléxicos, ok? E, portanto, são erros estranhíssimos que, apesar dessa capacidade geral, e de, nos outros domínios, eventualmente, a desenhar, na educação física, no estudo das ciências do meio, no estudo da história, etc., serem até muito bons alunos e gostarem e mostrarem o seu interesse para o estudo e o seu aproveitamento. Só que, quando se trata de ter que ler textos ou escrever, podem aparecer erros inacreditáveis. Estar no décimo segundo ano, por exemplo, e ter que escrever a palavra, então, e, ao correr da pena, sair-lhe, ora, no mesmo texto, ora com a otile, ora com a AM, querer escrever palavras que, produtos, embora os sons pareçam us, todos sabemos que, a certa altura, o nosso cérebro fixa o todo de palavra, produtos. Portanto, a primeira sílaba é com o, a segunda é com o. Pois, muito bem, estes cérebros podem muitíssimo bem pôr tudo a os, tudo a us, ou o u na primeira e o o na segunda. Portanto, aparecem trocas aparentemente inexplicáveis. Agora, perguntava-lhe, já há uma causa científica conhecida? Sim, sim. Qual é aqui a falha, vamos dizer assim, é neurológica, é a que nível? É neurológica, é um tema muitíssimo estudado e, portanto, há imensos autores que têm experiências laboratoriais sobre isto. Ouvi com muito interesse, Frank Ramos, na altura estava a ver um congresso de dislexia na Alemanha e ouvi com imenso interesse ele, por exemplo, apresentar a sua hipótese, a partir naturalmente de testes que são feitos laboratorialmente, que já na gestação, entre a 16ª e a 24ª semana, ainda em fase de gestação, eles conseguem, nos estudos científicos que fazem, neurológicos, se conseguem perceber que há células que estão a migrar do hemisfério esquerdo, que é onde o cidadão comum, digamos, por onde o cidadão comum tem as competências mais relacionadas com a leitura, que é a linguagem e a consciência fonológica e as noções, a distinção, a discriminação auditiva dos sons e, portanto, as palavras estão mais no hemisfério esquerdo. Estudo está mais no nosso hemisfério esquerdo, não é? Exatamente, a linguagem é o hemisfério esquerdo. E tudo o que são noções espaciais e criatividade, as setas estão no hemisfério direito. E, portanto, ele falou de estudos em que conseguem perceber, naturalmente, enfim, cientificamente e laboratorialmente, conseguem perceber que há migrações de células nos cérebros da criança sem formação, em desenvolvimento, ainda no outro, e estou a migrar do hemisfério esquerdo para o lado direito, não é? E, assim sendo, há uma deslocalização de competências e, depois, a leitura, em vez de se fazer pelo processo comum e isso, normal, hemisfério esquerdo, entre aspas, normal, pronto, mais vezes repetido. Exatamente. E é bem feito. Não gosto do termo normal, não é? Exatamente. É feita, nestes casos, às vezes, por hemisfério direito. Ora, isto significa que é um caminho muito mais sinuoso e, primeiro, ainda silabam, quando já não é tempo de silabar, não adquirem um automatismo de leitura, precisamente porque ainda estão a tentar soletrar, está a ver, não é? Depois, as confusões vêm mais da área da funologia. E isso é inexplicável, doutora. Portanto, esta migração de células, não há nada que o justifique, aparentemente. Exato. Então, eu tenho que estudarmos já isso muitíssimo. Há alguma hereditariedade aqui. Ora, pronto. Vem, por exemplo, um conjunto de autores, onde eu vejo afirmado que 80% dos casos são transmitidos hereditariamente, geneticamente. Inclusive, nesse mesmo congresso, um outro autor até identificava quais eram os géneros candidatos a esse transporte de pais para os filhos. Portanto, é algo que ultrapassa completamente a capacidade, como é a cor dos nossos olhos. Não posso mudá-la. Como é a cor da pele, etc. Imensas características. E, portanto, esta organização do cérebro nas funções distribuídas, enfim, nas diferentes mensagens do cérebro, também não está na nossa mão alterar isso para já. Não sei até que ponto é que a ciência pode evoluir nesse sentido. Agora, tem um forte pendor hereditário. Por outro lado, é bom dizermos aqui, essa se chama-se a dislexia de desenvolvimento. Isso significa que a criança, quando nasce, que atrás e vai, enfim, acompanhá-la na vida. Mas há qualquer outra pessoa, qualquer de nós, se pode tornar um disléxico. Agora é a dislexia adquirida. Basta haver um acidente, um acidente traumático, e que as áreas que o cérebro precisa de ter prontas, funcionais, para fazer as descodificações visuais e auditivas... A que estamos habituados, não é, Paulo? A que estamos habituados, elas podem ficar, de alguma forma, perturbadas. E, portanto, a pessoa que lia com maior facilidade, tornar-se uma pessoa com dificuldades para ler. Por isso é que acidentes traumáticos, quedas, etc., podem ter várias complicações... Complicações e atingir N faculdades do ser humano, incluindo a leitura e o escrita do ser humano. Então, pode ser já genética e desenvolvimento, ou adquirida, não é? Sim, 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 ou adquirida, embora muitíssimo menos casos são conhecidos nesse tipo. Agora, os primeiros sinais, vamos pensar assim, no caso de uma dislexia mais normal, mais ao nível genético, etc., quais os primeiros sinais na criança de que há ali qualquer coisa... Bom, essa pergunta é muito importante. Muito importante porque nos conduz... Ora, pronto. Atenção à aquisição tardia da fala. Portanto, é muito importante... Poderá ser um sinal. Pode ser um sinal. Não quer dizer. As pessoas lá em casa não ficam alarmadas. Mas sempre que uma criança ultrapassa aquelas fases onde as palavrinhas já começaram e as pequenas frases já começaram, e a construção do sujeito e o predicado... Mas aí já devem ficar um bocadinho mais atentos. Tem que ficar um bocadinho mais atentos, porque pode isso ser um sinal que a área do... A chamada fonologia, a área do cérebro que é encarregada... Digamos, cuja função é fazer esse conhecimento fonológico, ela pode estar... Portanto, a criança ouve... Ouve, claro. O cérebro caça e depois vai arrumar tudo para começar a conseguir... Para conseguir depois, imitando, fazer essa mesma produção, está certo? E esse processo fica dificultado. E esse processo fica dificultado. Porque esse é o lado do conhecimento fonológico, ou da consciência fonológica, como se diz, e esse aspecto pode melhorar-se em família. Com joguinhos, as canções, aprender e declarar... Começar logo ali a contornar o problema, não é? A contornar o problema. Bater os ritmos, ritmos de canções até sílabas, das pequeninas palavras... A música pode ajudar a isso. A música ajuda imenso. É uma das coisas que aconselhamos sempre, muito cedo, despertar a criança e a parte auditiva de um cérebro através da música. Depois, a criança também que leva muito tempo a fixar as cores. Quer dizer, quando é no seu grupinho do jardim infantil, já todos acertam com as cores principais e as secundárias, ainda há ali uma outra criança que confunde, continua a confundi-las e troca os nomes das cores. E aquilo está a ser um processo difícil dela arrumar. E pode ser alguma dificuldade de tipo visual, está bem? Não, não é a vista, não é a qualidade visual. Atenção, é depois o processamento que o cérebro faz e a integração desse conhecimento que o cérebro, naturalmente, está sempre a fazer. Então, estes são primeiros sinais. E mais algo? Também há um sinal que tem muito a ver com a preferência pela mão. Pega com uma mão, também pega com outra. Ora, inicia um desenho e avança no desenho com esta mão, ora com a colherinha da sopa, está a entender? E, portanto, anda ali um jogo, aos quatro anos isto já tem que estar definido uma criança. E, portanto, também é importante dizer às famílias, se é destra ou se é escredina. Importa dizer às famílias que não podem obrigar a criança, se ela tem tendência a ser escredina, vamos respeitar. Não se vai contrariar uma tendência que é a linguagem. Não é esse o problema, não é? Não é esse o problema. Ela pode ser escredina e nunca vir a ter problemas de leitura nem de escrita. Claro. E ser até muito criativa, naturalmente, como são. Portanto, estes sinais andam muito pela linguagem, andam muito pelo processamento visual, o memória visual, memória auditiva. Acabámos de dar uma pequena indicação a uma criança, com duas orientações. O leque da mãe ficou, sei lá, no carro, no banco. A criança ainda se lembra que há um leque na orientação, mas a segunda... Já se perdeu. Chama-se isto de compreensão auditiva. Bom, também é bom estar atento a isso. Ora, portanto, para dizer o que é, é no pré-escolar. E até ali aos 4 anos que se começam a... A partir dos 4 anos, 5 anos... Se isto não está resolvido, é um sinal de alerta. Pronto. É só a família e todo o envolvimento educativo, o educador de infância, haver ali um cuidado com mais intensidade, treinar aquela competência. Porque a criança está numa fase extraordinária de maturação e vai, com certeza, evoluir desde que haja o cuidado de, com alguma intensidade, treinar aquela... Mais adiante. Agora já entrou para a sala de aula. Agora já tinha que, naquele primeiro ano, no segundo ano, as coisas ficarem bem percebidinhas. Bs não são Ds. Os Qs não são Ps. Portanto, aqueles 4 formatos, daquelas letrinhas que na letra minúscula impressa se confundem muito, a criança fica ali muito tempo. O que é o espelho do que é, não é? É o espelho do O, exato. E, portanto, a criança, ao ler, vai buscar um som que não pertence àquele grafema. Começa essas baralhações. E daí depois é que há as dificuldades de escrita, não é? Começa tudo antes, na leitura. Absolutamente, absolutamente. E, portanto, há muitas outras letras... Não são nem erros ortográficos, não é? De tentar aqui perceber isso. Erros ortográficos, exato. Portanto, aquelas letrinhas que têm formas equivalentes, mas também as que têm sons equivalentes. Pijama, em vez de pijama. A criança sabe que é pijama, falando. Mas depois, ao escrever, põe o J no lugar do X, está bem? Do som do X. Isto até pode... A criança até pode dar este erro uma vez, não é, doutora? Isso mesmo. Agora, se for repetido, é porque alguma coisa não está bem. Foi muito bem essa sua referência. É a persistência. A persistência do erro, apesar de nós, em cuidado, de intervirmos, e de chamarmos a atenção, e de explicarmos e de treinámos... É que ajuda ao diagnóstico. É, exatamente. A persistência é que tem que apontar para haver um diagnóstico. E o diagnóstico é feito por pessoas que são especialistas, não é? O diagnóstico não é olho nu, a joelho, no joelho, a ser feito assim por um professor que começou a notar que o seu aluno está a confundir os com os, és com os. Não é assim. A que especialidade é que se leva, ou a que profissionais é que se levam estas crianças? É, sempre... Bem, se for uma equipa multidisciplinar, ótimo, é uma riqueza. Mas tem que haver terapeutas, terapeutas de fala, e tem, e convém, psicólogo também, há uma série de áreas que ele pode avaliar, e o outro profissional, é um professor que se especializou em educação especial, professores especializados. E estão nas escolas, estão nos agrupamentos, todos estes profissionais, e portanto, sempre que um professor sente que numa sala de aula isto é persistente, houve um cuidado, a criança persistiu, ora, já acerta aqui e acolá, mas erra mais vezes, e aquilo não está a ser ultrapassado, deve indicá-la, deve identificá-la e indicá-la para ser diagnosticada. Não usar nenhum rótulo, nunca expor aquela criança, nunca à frente dos colegas, deixá-la em xeque, pô-la em xeque, destes dez erros, isto não se diz, uma criança dá-los, mas não quer dá-los, e portanto, não vamos ainda mais avançar o problema, estando-lhe assim a dizer, pronto, o público, que é os seus coleguinhas, que são os pares, e que pode daí vir muito mau resultado e deixar algumas marcas na criança. Portanto, é muito mais com a família e com a equipa multidisciplinar de cada escola, de cada agrupamento. Agora, esta questão não tem, vamos dizer assim, uma cura, portanto, a dislexia não é possível de desaparecer por completo, ou é? Absolutamente, não, pois então é uma base neurológica, fica lá. Portanto, desaparecer, desaparecer, não é? Não. Mas há... Já me aconteceu com N pessoas que, pronto, em fases adultas, quando depois as encontro, trabalhei... Fica praticamente escondida, não é? Fica já de tal maneira... Fica escondida, mas depois vêm anedotas. Sei lá, a dificuldade de meter o carro na garagem, porque aquele espaço, enfim, da porta da entrada ou de manobrar... Ao nível espacial também há problemas. Porque também há problemas. É um dos... Ter espacial, temporal, andam por aí quase sempre associados. E, portanto, as pessoas que nunca conseguem chegar a horas, que nunca conseguem ter um controle de tempo, ter uma tarefa para 5 minutos, mas não sabem colocar... Não é só distração, nem... Não é só distração. Há ali sintomas de que há realmente áreas do cérebro que não chegaram à tal maturação. E, portanto, isso vai continuar na vida das pessoas, certo? É saber lidar e procurar ajuda própria, não é? Olha, estratégias engenhosas que a própria pessoa tem que encontrar para ir colmatando essas dificuldadesinhas. O que nós fazemos, e isso é por isso que para a educação é que isto é importante, é, na fase escolar, na fase do domínio das técnicas de leitura e de escrita, e da matemática, treinar aquelas tais ditas competências do cérebro. Caso a caso, depois da avaliação, os técnicos vão descobrir quais são. Há vários tipos, há pessoas mais disléxicas que outras... Auditivas, há vários graus. Vários graus. Muito leve, médio e severo, sabe? E, portanto, o disléxico severo dá muitos erros e pode ter muita dificuldade em aprender a ler. O disléxico médio vai convivendo com a situação, vai aprendendo, vai melhorando, vai haver sinais de que, de facto, está a evoluir melhor. O mais leve, muitas vezes nem apoio precisa, mas atividades extra que melhoram no cérebro aquelas competências, algumas técnicas de sala de aula e orientadas por alguém que percebe bem do assunto, bastarão para não pôr o aluno em gabinetes, em apoios, em nada disso. Portanto, há níveis de vários graus e há também a disléxia mais do tipo auditivo e mais do tipo visual e há depois a do tipo misto. Portanto, também varia dentro do próprio problemática. Mas voltando ao adulto, o adulto que continua disléxico vai sentir isso em N momentos do seu dia de trabalho. Mas vejo a doutora Helena com um olhar sempre positivo a falar deste assunto, ou seja, também passar essa mensagem, não é? Mas tão positivo, que é preciso sabermos que os grandes do mundo, além de sobredotados porque senão não tinham, enfim, digamos, a auréola que têm, mas também foram disléxicos e, portanto, o seu início de leitura, o seu início de escolar, alguns foram aconselhados a desistir da escola, como o Einstein. Exatamente. E então... O Einstein reprovava a matemática por causa da dislexia, não é? Reprovava a matemática, por causa da dislexia. Estamos a ver agora na imagem, se tiverem curiosidade em saber, há muitos, há uma lista enorme de famosos... Pássaro, Agatha Christie... E não estamos a falar de famosos, tipo só, atores, atrizes... Atores, disputistas... Estamos a falar de cientistas, não é? Nós vamos ter o nome delegado, portanto, de judo, não é? O campeão de judo. Sim, sim, sim. Vamos tê-lo cá no Porto. E, se me permite, eu posso até, inclusive, dar essa indicação. Vamos fazer um congresso. E o título do congresso, agora no mês de novembro, 23 e 24 de novembro, cá no Porto, e isso está na nossa página, portanto, as pessoas vão à página da dislexia, está lá, para se inscreverem, com todas as indicações. Quer relembrar esse endereço, doutora Helena? É www.dislex.co.pt. E, portanto, vão à página, encontram lá o local de inscrição, vai haver esse congresso, e o congresso, logo ele, no seu título, acho que já é chamativo. Dislexia, dois pontos, dificuldades e dons. Dons. Estou a falar de dons, ok? E, portanto, estão convidados, naturalmente, é no cientista. Portanto, não tem, tem ali umas dificuldadezinhas, mas depois também tem outras coisas. E um dos, das pessoas portuguesas, que tem dons e que vai vir dar o seu testemunho nesse congresso, é o Nundelgadon, que já aceitou, que vem e até já comprou o bilhete de comboio, e que vai vir dar o seu testemunho. Mas tenho vários outros disléxicos que estão com a vida completamente cheia de êxito, mas que na escola passaram tormentos. Vem uma estudante de medicina... Antigamente, doutora, as coisas mudaram de há uns anos para cá. Há quanto tempo é que há esta preocupação e este apoio? Porque no início, há uns anos atrás, vamos pensar em décadas atrás, algumas décadas, eram confundidos com pessoas com alguma incapacidade mental, algum atraso intelectual. E, portanto, era mais na área ou da ciência mental, que agora chamamos de dificuldades desenvolvimentais, intelectuais e desenvolvimentais, e, portanto, havia aí uma fortíssima confusão. Felizmente, isso está tudo ultrapassado. Hoje, toda a gente percebeu que, ao contrário, são pessoas inteligentes, cheias de criatividade, cheias de dons, e, apesar dos erros aparentemente inesperados, claro, mas são pessoas cheias de qualidades e até podem ser os melhores alunos na turma em alguma disciplina ou alguma área em que eles são realmente bafejados. Quanto mais cedo? Quanto mais cedo. Foram correr atrás do prejuízo melhor, não é, doutora Helena? Claro, porque aí começámos a treinar aquela competência do cérebro, ela evolui, ela melhora, a criança começa a sentir uma outra motivação na leitura. Não tem tanta baixa autoestima, que também não deve ajudar ao processo, não é? Também não ajuda ao processo, não fica tão marcante na sala perante dos colegas e, sobretudo... É capaz de se desinteressar se for muito apontada, não é? Sim, sim, sim. E sentir que eu leio mesmo três vezes, não consigo, não consigo. Aborrecimento com a escola. Eu não queria ir para a escola, mas quanto? Naturalmente. E mais, nós estamos para fazer um estudo que, em doutoramento, uma dos nossos elementos da direcção da nossa dislexe, e que eu vou orientar também, e vamos fazer um estudo, notar, cujo tema é, não é propriamente o tema, mas o grande assunto que a preocupa é, dentre os prisioneiros, que estão numa prisão, várias prisões, que havemos de conseguir a licença para lá entrar, para investigar, naquela faixa etária, depois vamos encontrar uma faixa etária ótima, mulheres e homens, quantos destes prisioneiros são disléxicos e que foram, entre aspas, desconhecidos, incompreendidos, maltratados, se calhar, na escola, e saíram da escola, magoados com eles, com a escola, com a sociedade, se calhar consigo próprios, porque se sentiram, entre aspas, burros, e portanto, há aí todo um envolvimento emocional em torno desta problemática, que recomenda, e é isso que nós queremos com este congresso, alertar, até convidámos o Sr. Presidente da República para vir à abertura, porque isto atinge, sabe quantos alunos? 10% de estudantes que estão sentados nas salas de aula, neste momento deste tempo, até no ensino superior. É uma porcentagem considerável. Agradecer à Dra. Helena Serra a presença aqui no consultório, nós vamos seguir para um breve intervalo, a seguir vamos falar sobre reconstrução mamária. Até já.